Quando a massa se torna irracional, e a massa é irracional, necessariamente ela projeta a sua irracionalidade, ela precisa de um guia agora, ela precisa de um Deus. Então elege líderes fortes que a conduzem. Eu fiz em alguns vídeos atrás comentários sobre uma arquetipia que o ser humano carrega, que é propícia inclusive à religiosidade, que é uma arquetipia da espiritualidade, da religião. Então a gente busca algo que nos transcenda. Isso pode ser projetado, e eu dizia no vídeo, na nossa capacidade artística, científica inclusive, filosófica, religiosa, por que não? Política também. Agora o problema é quando essa característica individual se deturpa. Ela deixa de ser uma característica minha, de buscar algo que me transcenda como indivíduo. E eu posso me projetar, inclusive em grupos coletivos, tudo bem. Mas quando ela me anula, eu deixo de ser um indivíduo que busca essa condição e direciona agora somente para uma coletividade irracional, um sentimento. E esse sentimento, como eu dizia no começo do texto, não está baseado em nenhum nível de racionalidade. Ele só é ativador de instintos meus. E esse instinto inclui o instinto de sobrevivência, o medo da morte, o sentimento de pertencimento, que são projetados, geralmente, na figura de um líder. Quando eu falo do fascismo, a gente lembra do Mussolini, que capturou isso. Nazismo, Hitler, no leste europeu, no comunismo, Stalin. Figuras fortes. Eu estou dando alguns poucos exemplos que capturaram o sentimento e manipularam aquela massa em nome de uma causa. E geralmente essa causa é boa. Pelo menos no discurso. A gente pode ter, de alguma maneira, em parte, se afastado, por exemplo, do nazismo, apesar de algumas células nazistas a existirem, mas o sentimento que, de alguma maneira, foi propício para gerar aquele tipo de engajamento, aquele tipo de construção, ele permanece. Porque esse não é um sentimento do nazismo, nem do fascismo, nem de ismo algum, mas ele é um sentimento humano. Ele é uma brecha humana. Se não enxergado, como eu dizia lá atrás, ele pode cooptar qualquer um, porque em níveis diferentes, todos nós fazemos parte dessa psicologia, desse fenômeno das massas. Repito, desde os nossos comportamentos éticos, morais, sociais, e eu não estou dizendo que seja ruim, mas observando apenas como fenômeno que atinge todos nós e nos inclui dentro desse contingente maior que a gente chama de minha cidade, meu condomínio, minha família, meu país. A gente está se identificando com grupos, minha profissão, minha filosofia de trabalho, enfim. A gente se adequa a isso, se acopla a isso, de alguma maneira se adapta a isso, minha religião. Isso pode promover em nós coisas boas, desde que não anule a nossa individualidade. Como eu vou dar o exemplo de ser a pessoa que eu conheci há alguns anos e que agora tira fotos com armas e bíblias nas redes sociais, perdendo toda a beleza, todo o brilho, toda a graça que um dia, infelizmente, apresentou e hoje parece que pelo menos não tem mais.